Seja bem-vindo a esse vídeo, nesse vídeo que você vai sair aplicando esse passo a passo e vai fazer a sua primeira venda na E2, tá bom? Qual a plataforma de vendas online, tá bom? Então você vai aplicar esse passo a passo aqui e vai dar bom. Então puxa a vinheta e vamos para o vídeo. Prazer, sou o Clayson Almeida, dono desse canal maravilhoso, onde eu te ensino a ganhar dinheiro pela internet. Então deixa o seu like, se inscreve no canal se você chegou agora e se você chegou agora uma ajuda bacana aqui pra você. Como eu falei, esse canal é pra ajudar a galera, então o seguinte, se você chegar agora tem um curso gratuito, 4 aulas, tá bom? Lá eu ensino passo a passo pra você vender em qualquer plataforma. Desde como encontrar o melhor produto, fazer a divulgação, fazer o remate, captura, ensino tudo lá, beleza? Então o primeiro link que você vai estar se inscrevendo e essas aulas vão chegar no seu e-mail, tá bom? Fica atento aí que as aulas vão chegar no e-mail. Agora bora aqui pro passo a passo, eu quero explicar parte por parte. Beleza, tem essas três coisas aqui que se você fazer, você vai começar a vender. Porém tem uma coisa que você tem que arrumar antes de começar a fazer essas três coisas. Você tem que arrumar, é, encontrar um bom produto, tá bom? Clayson, como que eu encontro um bom produto? Aqui no canal tem vídeo onde eu ensino você encontrar um bom produto, então eu vou estar deixando o link aqui na descrição, tá? Porque não adianta nada você aplicar isso daqui e no final você não vender porque o produto tem uma página de vendas ruim. Ou você faz uma venda, o cliente solicita o reembolso, então não vale a pena. Mas como é que funciona a venda? A venda são dois passos. Tem um passo de local de tráfego e local de conversão. Tráfego é trazer pessoas, conversão é converter essas pessoas que vieram até você. E o seguinte, bora lá. Tráfego de pessoas, não é tráfego, tá? Não é tráfego. Tráfego de pessoas, o que eu indico pra você iniciar? Se você quer investir uma verbinha, tá afim de investir um dinheiro, começa com o quê? Com o S. Começa com o S. Essa estratégia é muito boa você usar o Face, Story, tá bom? Agora se você não quer investir, começa com o Instagram no orgânico. Nunca, jamais você vai ver eu indicando pra você e diretamente pegar o link no grupo Facebook, porque isso daí ó, não funciona. Isso não funciona, tá? Grupo Facebook não funciona. Como é que funciona o Instagram no orgânico? No Instagram no orgânico tem gente que pensa que é somente aparecer, falar de curso de marca de tal, do papapá. Não, você pode criar um perfil. Eu comecei com o Instagram no orgânico, porque eu não tinha, quando eu iniciei no marketing de tal, a gente não podia fazer investimento, hoje em dia a gente investe pra danar. Mas quando eu comecei com o Instagram, eu comecei com o perfil que eu não apareci. Resolvi aparecer, já tinha uns 7 mil nas costas ganhando e como afiliado, ó, guardando dinheiro. Mas, local de tráfego de pessoas. O que você vai fazer? Você vai criar no orgânico, você vai criar conteúdos pra levar essa pessoa pro local de conversão. Vou falar já já sobre o local de conversão, tá bom? Anota isso daí. O Instagram no orgânico, você vai bolar um jeito de alcançar pessoas. Clay, se eu quero alcançar pessoas rápidas, eu não quero produzir conteúdo por agora, então faz o seguinte. Mota um perfil e analisa quem é... Ó, bora dar uma esticada aqui. Mota um perfil e analisa quem é o seu o quê? Seu público, público-alvo. Localiza quem que é o seu público-alvo. Tem vídeo aqui no canal também onde eu falo sobre o público-alvo, mas deixa eu falar aqui. Público-alvo são pessoas que estão interessadas sobre aquele produto que você vende. Vamos supor que você vende um produto sobre dietas. Pega uma pessoa que é referência no mercado sobre dietas. O seu público vai estar seguindo aquela galera ali. No orgânico, você vai ter que vender no A1, então você vai ter que seguir essas pessoas e bolar um jeito. Na verdade, tem várias formas, né? Eu chego falando com o seu virtude de trazer essas pessoas no seu local de conversão. Porque tem um local de converter as pessoas no local de tráfego. Então, a gente está falando sobre tráfego. Qual é a intenção do tráfego, primeiramente? Tráfego é trazer pessoas para o seu local para você converter. Porque não é uma venda diretamente, como venda direta com o Facebook e as investindo em muita grana. Só eu investindo em 10 reais com tráfego por dia, eu conseguia trazer várias pessoas com tráfego, tá? Tráfego. Eu conseguia trazer pessoas e converter e ganhar uma grana. Ou seja, cada pessoa saia em média de 60 centavos, tá? Para o meu local de conversão. E se essa pessoa comprasse, recebia 120 reais de comissão. Então, não dá para somar aí a porcentagem de louco, tá? Mas então, para você que está iniciando, para você vender rápido, começa com o Instagram. Quer começar sem investir? Pega no Instagram, monta o Instagram e comece a fazer uma produção de coisas para trazer pessoas para o seu local de conversão. Lembrando que o primeiro link na descrição é um curso gratuito e ensina mais lá, tá bom? E o seguinte, o que você vai fazer? Você vai trazer essas pessoas para o seu local de conversão. Bora falar agora sobre conversão. Conversão é um local que você vai oferecer o seu produto. É um local onde você vai fazer reofertas desse produto para reofertar, para aumentar mais a sua chance de vender, porque você tem mais chance de vender para quem você ofertou, do que vender para pessoas novas. Mas é claro, tem que buscar pessoas novas sempre, tá bom? Mas, bora lá. O que é o local de conversão? Geralmente é e-mail, a gente utiliza também, e WhatsApp. A gente utiliza também WhatsApp. E no final, a gente quer o que? A gente quer a venda. Para você que está iniciando, é o WhatsApp. Eu conheço muita gente que ganha muita grana com o WhatsApp. Eu, Clayson Almeida, ganhei muita grana mesmo no marketing digital com o WhatsApp. Só como afiliado foram mais de 50 mil em geral, tá? Depois a gente viu o produtor, ganhamos produtos próprios. Mas, utilizando o WhatsApp. Conheço outros caras também, tipo, eu sou aluno do Rico Duarte. Só o Rico Duarte ganhou meio milhão aí, 500 mil, utilizando estratégias que valam o WhatsApp. Então, jamais pense que o WhatsApp não é algo que vende. Gente, grandes empresas hoje em dia estão abraçando o WhatsApp, para você ter noção. Porque a taxa de abertura do WhatsApp é grande demais. O WhatsApp. Então, o que você sacou? Você sacou que os seus locais de tráfego, vamos supor que os seus locais de tráfego vão trazer pessoas. Você vai usar o Instagram, vai usar ads. Não importa. O que importa é que você vai trazer pessoas para o seu WhatsApp. Trouxe a pessoa para o WhatsApp, primeiro contato com a pessoa, o normal de sempre. Continuando a conversa que você teve no Insta, continuando a promessa que você fez no Aluncio para trazer a pessoa. Mas, antes de tudo, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o segundo passo, que é ganhar autoridade. Como é que é ganhar autoridade? Você tem que mostrar autoridade para aquela pessoa. Que você não está ali somente para vender algo para aquela pessoa. Se você não está ali interessado no dinheiro dessa pessoa, geralmente, o que a galera faz que eu fazia? Eu peguei um produto que eu entendia sobre a ação, que na verdade eu gostava, conforme eu fui gostando, eu fui aprendendo sobre esse produto. Aconteceu que eu comecei a ter um certo conhecimento. Eu trazia as pessoas para ajudar. Ou seja, eu trazia as pessoas, conversava, falava que eu estaria disposto a ajudar aquelas pessoas e depois eu apertava o produto. Tem a opção também de mostrar lindas alternativas lá no produto T2 que você promove. Pegar o link lá da Iska Digital. Iska Digital é o quê? Algo gratuito. E mandar também, chamar a pessoa para ofertar Iska Digital. Lembrando que você pode trazer as pessoas do Instagram para mandar a sua Iska Digital também, tá? Lá você vai mandar a sua Iska Digital, ou manda a sua ajuda e você vai ganhar automaticamente autoridade. Autoridade, quem quer autoridade e vende, tá bom? Ninguém vai comprar nada de você. E outra coisa, a primeira intenção que a pessoa tiver de você vai ser a intenção que ela vai levar para a vida toda, tá bom? Se ela tiver a intenção de você ser uma pessoa boa, que quer ajudar, beleza. A chance de você vender para essa pessoa aumenta muito. Então, assim, beleza. Ganhou autoridade, o que você vai fazer? Você vai ofertar o seu produto. Você vai mandar o seu produto, vai mandar essa pessoa olhar como que funciona e depois de um tempinho você pergunta o que ela achou. Claro, de início você não vai forçar a venda. O que você vai fazer? Você vai no seu WhatsApp, cria uma lista de transmissão, você já sabe naquela lista de transmissão, algo que você oferta. E começa a fazer copos para reofertar o seu produto. Então, você vai fazer várias ofertas e assim você vai fazer rapidamente a sua venda aí na E2. E, claro, vendendo de forma correta. Forma escalável também, porque você pode escalar o seu foco de tráfego para trazer mais pessoas para você converter. Então, uma forma escalável, uma forma rápida de estar vendendo. Nessa semana mesmo, você já vende. Na verdade, menos de uma semana, tá? Porque eu conheço pessoas que no mesmo dia conseguiu já deixar uma venda pronta. Então, você vai conseguir. Lembrando que no meu curso gratuita, o primeiro link na descrição. Agora, se você quer aprender algo mais avançado, quer ter acesso a lives privadas toda semana, quer ter acesso a grupos de alunos e muito mais, vai ter um link também que é o meu treinamento em rotina de sucesso. Qual é o treinamento onde eu indico para quem está começando ou para quem já quer maximizar suas vendas aí pela internet. Beleza? Então, nos vemos no curso gratuito ou até mesmo dentro de uma rotina de sucesso. Então, um abraço. Até o próximo vídeo.